Uma coisa que eu me admiro, ninguém me pedir um parecer sobre isso, em relação à memória DDR5, sair, sei lá, finais deste ano e inícios do próximo. Contexto, Ryzen 5000, acabou, fim de linha para a Sokka Time 4. Se nada mudar, ok? Se nada mudar, Sokka Time 4, barrou, fechou o tasco. Qualquer que seja o novo processador da AMD, vai ser outra Sokka. E já vai ser com DDR5. DDR5 Intel também estará para breve, tanto é que os novos processadores Intel vão sair provavelmente em deste ano. Portanto, eles acabaram de lançar uns, que ao preço que está é ridículo, não vale a pena. Tirando um ao outro que, vamos ver como é que desenrola, com as motherboards também. Mas, meio que, foi um lançamento para nada. Vamos ver como é que é o próximo, mas será ainda no final deste ano. Portanto, na prática, início do próximo. AMD, não sei que datas estão previstas, mas não andará muito longe disso também. Portanto, DDR5 está aqui. O que é que acontece ao mudar para DDR5? Qualquer PC que tu tenhas agora, compres agora, ou que tenhas agora, o próximo, certamente, que vai ser preciso nova memória. É uma coisa a ter em conta. O que eu quero chamar a atenção, para quem está, ou para comprar o PC agora, ou para fazer upgrade, ou o quê. Ah, mas se está, se calhar vou não comprar nada, porque vai ser nova memória. Esquece. À data de hoje, que é 7 de Abril. Em 7 de Abril, esquece. Compra o que tu tens a comprar. Quando sai uma nova memória, a coisa não é imediata. Provavelmente, e certamente, vai ser mais cara, pela mesma quantidade, pelo menos no início. Pode até nem ser, mas vamos contar com isso. A adoção demora tempo, e as primeiras memórias são mais fracas. Por comparação, acho que vão sair. Que vão começar a sair com o passado tempo. Se pegarmos, no exemplo atual, que é a DDR4, a DDR4 começou a sair durante meio ano, um ano, não sei exatamente de quanto, mas ainda durante um bom tempo. Se quiseres comprar uma memória que fosse acima de 2.400 ou 2.666, tinhas que pagar mais caro. Bem mais caro. E não era qualquer coisa que ia suportar bem aquilo. Ainda que 3.000, se nós virmos ali os Skylake e os Scape Lake da Intel, até ia dando. Mas não colocavas, tipo, 13.600. Assim, não colocavas 13.600. Para já, porque era difícil encontrar à venda. Quando começou a aparecer 13.600, era caro para caralho. A adoção da memória demora tempo. Até ser comum, pode demorar 1 a 2 anos. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei a DDR4, ela não estava muito cara até. Não foi mesmo no lançamento, mas não foi muito tempo depois. Foi para usar num processador Skylake, num 6.700K. Eu lembro que comprei memória de 2.400. Primeiro porque a velocidade de memória naquela altura não fazia diferença quase nenhuma. Por comparação ao que é hoje, era quase a mesma coisa. Não tem nada a ver com o que é agora. Era bem mais caro subir para frequências mais altas. E eu sei que não paguei muito caro, mas... Opá, sei lá. Sento e poucos. 16 GB paguei sento e poucos. Por 2.400. Depois houve uma altura que a memória disparou, mas por outros motivos. E, portanto, certamente o que vai acontecer é o mesmo com a DDR5. A velocidade de lançamento vai ser muito mais lenta do que aquilo que vai ser depois de passar uns tempos. É provável que as novas plataformas sejam mais caras. Quer dizer, comprares o conjunto de processador, borde e memória seja mais caro no início? Talvez. E ninguém faz a mínima ideia. Esses produtos vão valer a pena? Se vão funcionar em condições? Temos que nos lembrar. Para além de memória, o que é que vem atrelado? O que vem atrelado é uma arquitetura Intel que é muito diferente na teoria. Vamos ver se eles não adiam ou se não sei. Muito diferente do que é agora. A Intel está para aí inventar um processador que tem núcleos fortes, núcleos fracos, núcleos com hyperthreading, núcleos sem hyperthreading. A AMD, eu não faço a mínima ideia do que é que vai inventar na próxima geração, mas se for como os Ryzen, no início é para patinar, porque Ryzen quando foi lançado patinou muito, boia problemas, perdia muito desempenho em jogos, problemas de incompatibilidade e instabilidade era o Desma Libre. Pá, corrigiu, foi passando, Intel, eu presumo que vai ter problemas também se for uma mudança drástica, porque Intel, por exemplo, sempre teve problemas de lançamento na plataforma high-end, a X79 foi um pesadelo no lançamento, a X99, mas a plataforma high-end da Intel, no início também era comum ter problemas. Agora, meio que ninguém quer saber da plataforma, também é por isso que nós nem ouvimos falar dessa plataforma da Intel, porque ninguém quer saber daquilo, por comparação ao que era na altura. Estamos a falar de uma altura onde qualquer coisa que tivesse mais que 4 núcleos, tinhas que ir para a plataforma high-end. 5820k, olá, lembro-me de ti, que era um processador porreiro na altura, porque só custava 450 euros, ou 430, para ter 6 núcleos, e fazer um overclock mais ou menos, quando eu digo um overclock mais ou menos, é para 4.5, 4.6, que é irónico, porque o sucessor desse era o 6800k, que costumava ter menos margem de overclock que esse, e o desempenho por núcleo era basicamente a mesma coisa. Não tem nada a ver com a conversa, mas nesta altura eu sugiro que ninguém fique a olhar, a ver a banda passar, porque vai ser a DDR5. Possivelmente vai-te interessar e ser um bom negócio para ti a DDR5, em 2022, finais, 2023, no mínimo. Mais que isso, não dá para saber porque é adivinhar o futuro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma